Pergunta do internauta que está participando com a gente. Olha o Alex deixando com o Curitiba lá no campo de ataque. Tentou uma enfiada para o Dupo, recebeu o tempo de quando virou, não deu, o Alex bateu! GOOOOOOOL do Curitiba! Alex, o capitão, empata o jogo no Alto da Glória. Foi ele quem trabalhou, foi ele que iniciou a jogada. Veja de volta, o David tentou girar, espirrou de fora da área, o Alex bateu um santo e só olhou. Curitiba empata o jogo, 29 minutos, primeiro tempo, tudo igual agora, Curitiba 1 Atlético. A gente dizia, Xavier, que o Curitiba precisaria ter uma participação mais efetiva de Rafinha, Alex e David.